Aí, esse é o old e a rima é merda É old que eu trocadilho de old que dessa merda O bagulho é sério, eu vou batalhar com você Se é cabelo do cano, eu senti que tem CC Não é diferente old, é de antiguidade Na época que sua MC tinha criatividade E você é mc, abre o recurso Se você é MC, então cumpra o seu serviço Você só acha que é old, mas sua rima é merda Meus versos são tão old que a rima escreve pedra E desde a parada, isso é rima e conteúdo Você é cabeludo e não passa de um sortudo Primeiramente, não é cabra da peste Não é leve em pedra, sua derrota é na pedra rupestre É arte rupestre, é atividade Hip hop prega, coletividade Na derrota em pedra rupestre, aqui na sua lata Pedra rupestre e sua beleza é abstrata Ninguém entende a tua beleza Você tá ligado que tu é um mistério da natureza Você quer referência de um MC Minha beleza é abstrata, sou o Salvador Dalí Isso é referência que você não sabe Como MC, espero que seu que é pagado Você tem referência de Salvador Dalí Quer fazer pista ali direito? Sai dali, assiste Dalí E pega essa parada que eu chego e já assinilo Você tá ligado e é gorda, eu sou abstrato, seu armadilho Eu assisto Dalí, não tá distante Aprendi que a plateia também é muito importante Eu chego, vou te falar Um dia na praia, outro pra te colachar A plateia é importante e faz justo A plateia é muito importante mesmo Voltando da sentença aí Eu, 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 eu Fala de aumentação um pouquinho, irmão Na humildade mesmo Aí, percebe a ironia MC que tem muita fama Pouca sabedoria Na moral é ironia Enquanto eu tô completo Sua mente esvazia Aí, entende aqui nessa rédea MC que tem pouca sabedoria E muita inveja Entende essa piranha aqui na cruz Volta pra cruz Ô poder de Jesus Ah, meu irmão Na moral, vai se fuder Posso invejar todo mundo No invejo de você Porque, na moral Eu não sou retenho Como na minha vida Eu vou invejar o Zé Ninguém Você sabe que eu não sou o Zé Ninguém Porque nem talento Nem fome Tá ligado? Você tem? Se eu diz que eu não sou o Zé Ninguém Até de manhã Mas na internet Também ela sabe Fala, sou o seu fã Aí, eu não preciso de fama De reconhecimento Porque eu faço rap Não é entretenimento Falo pra você Eu tô no movimento Eu preciso de uma coisa Conhecimento Aí, cê tá ligado Você quer dar uma de foda Dentro aqui do meu estado Mas eu chego bolado Aqui no sapatinho Tu é gótico Meia noite Vai pro cemitério Tomazinho Demorou meu parceiro E eu faço meu style Eu sou mineiro Porque agora eu faço Um talento verdadeiro Pra MC você não serve Então tenta de copeiro Você é mineiro Mas diferente de você Tá ligado? Eu fã ligeiro Só que nas mineiras Eu vou em dover De no rito Ficar chorando E come os pão de queijo Acabou Segunda rave da final Só pode haver O campeão hoje Samurai Oldie Oldie Samurai Barulho Quem acha que o campeão de hoje Foi MC Oldie Barbarulho É ele? Quem acha que o campeão de hoje Foi MC Samurai Barbarulho É ele?